Olá galera, rapaz, tem umas veias sogra que mora dentro da casa do Genro, só presta para falar da vida alheia, comer e peidar, e a ver o Genro, toda viagem que o Genro faz assim, para ir para um lugar, para uma praia, para a mulher dele, para casa de um amigo, para um aniversário, ela já está, eu já estou me arrumando aqui, porque eu sei só de uma rechada, o Edson, o garrafeiro, rapaz, eu gosto mais de minha mulher, mas a mãe dela morando mais noz, a véia, a gente não pode dar um grunhido alto e a casa é pequena, porque a véia está escutando, gente, eu sei desde que tem essa beijação, tarde homem, desse casal que estava se beijando, isso é só falsidade da véia, olha, aí agora tem um, ele me dizendo, tem um vizinho lá da mulher, aí ela encarnou no menino da mulher, aqui, eu tenho mais lhe anúncio de menino que anda brincando com flor, que anda com o samba-bá e por a mão com flor, ele vou, sei lá, a vida do menino de mão, Dona Elza, mas como é que pode, e dá no vizinho, para andar com flor por a mão, homem é para andar com machado, uma foice, você der um fogo, capinar o que tal, olha, e rapaz, eu tenho uma também que não é muito difícil não, eu não quero que a filha dela saiba, porque senão causa assim uma desavete.